O presidente da Câmara, Arthur Lira, disse que dificilmente o voto impresso ou ditável será aprovado pela Comissão Especial da Casa. Com o fim do recesso, o tema voltará ao debate no colegiado na semana que vem. No entanto, após reuniões arquitetadas por ministros do STF, a maioria dos líderes partidários já se declarou contra a medida. Em live do Conjur, o presidente da Câmara, Arthur Lira, afirmou que uma PEC do voto impresso está parada no Senado desde 2015. O deputado Arthur Lira diz confiar no sistema eleitoral, mas está aberto a aperfeiçoamentos. O presidente da Câmara avalia também que o chamado Centrão ajudaria a governar com responsabilidade no caso da adoção do semipresidencialismo. Nós temos problemas, problemas que são taxados de governo de coalizão, nós temos problemas de taxação de partidos de centrão, quando na realidade os partidos do centro são os partidos que, numa ideia mais clara de semipresidencialismo, poderiam ser a base de sustentação, não de apoio por apoio, apoio por cargos, mas apoio com responsabilidade, com cogestão, como é o caso do sistema semipresidencialista. O semipresidencialismo citado por Arthur Lira prevê a figura do primeiro-ministro, assim como o parlamentarismo, mas mantém poderes do chefe do Planalto. Já o ministro Gilmar Mendes, do STF, ressalta que uma eventual mudança de sistema de governo deve ser feita pelo Congresso via PEC. É muito importante que isso seja discutido com clareza e que se forme, de fato, essa concepção. E me parece que esta reforma, inclusive, poderia se fazer de maneira a não termos que lançar mão de plebiscito ou de referendo. É uma reforma significativa, mas ainda no âmbito do poder de reforma do Congresso Nacional. Apesar do posicionamento de Gilmar Mendes, Arthur Lira não se posicionou se o debate deveria se limitar ao Congresso. Sobre a eleição de 2022, Arthur Lira aponta que a cláusula de barreira vai impedir a participação de oito ou nove partidos já na corrida do ano que vem. Em relação ao impeachment, o parlamentar acha que o afastamento de Jair Bolsonaro, faltando um ano do pleito, seria desastroso. O presidente da Câmara defendeu ainda o Distritão, ao destacar que a maioria dos deputados é favorável ao modelo. E nós vamos acompanhar agora, antes do Zé Maria falar sobre esse tema, a participação, a palavra do presidente da Câmara, Arthur Lira, sobre o voto auditável. Vamos acompanhar. Regimentalmente, o resultado da comissão impactará na Câmara se esse assunto vem a plenário ou não. Na minha visão, tudo indica que não. Eu tenho dado um posicionamento claro no sentido de que já existe uma PEC aprovada no Senado desde 2015 com relação ao voto impresso e o Senado nunca se debruçou a analisar. Portanto, eu venho dizendo que o foco está errado. Se alguém quer trazer esse assunto para discussão, esse assunto teria que ser tratado no Senado. votar uma segunda PEC na Câmara, para que depois ela vá ao Senado e tenha o mesmo destino, é perda de tempo. Muito bem, quero ouvi-lo, José Maria Trindade. São três assuntos muito importantes. Quando voltarem aqui ao Congresso Nacional do Recesso Parlamentar na semana que vem, os parlamentares encontrarão aqui novidades. A primeira novidade é que o Congresso não é mais o mesmo em termos de base. O Centrão entrou no grupo, tem agora o ministro-chefe da Casa Civil, o senador Ciro Nogueira já é o ministro-chefe da Casa Civil, toma uma posse na semana que vem, na quarta-feira que vem, ele até já mandou convites para alguns parlamentares que disseram que foram convidados. Ele quer casa cheia na posse dele lá no Palácio do Planalto. Então, já é uma mudança importante. Por outro lado, é este posicionamento firme do presidente Jair Bolsonaro para aprovar a emenda à Constituição da deputada Mia Kicis, do voto em papel. Não é voto auditável porque não se pode auditar voto. O voto é secreto, então não se pode auditar voto. Esta emenda, ela enfrenta dificuldades, sim, políticas, mas tem a novidade aí do Centrão apoiando o presidente e o presidente Bolsonaro jogando o peso da sua popularidade, da presidência da República, no ato político ontem, que foi muito importante. Apesar de ser nenhuma base técnica, pelo contrário, mostrou através, inclusive, da Polícia Federal, de que o voto na urna eletrônica é seguro. Poderia ser impresso o voto, mas ele é seguro. Em uma das falas lá do relatório, o delegado da Polícia Federal fala de um grande projeto e elogia o projeto da urna elétrica. Isso não é voto eletrônico, é um voto elétrico. Não tem voto eletrônico. Não vai para o TSE. Esse voto é apurado ali na hora, impresso ali na hora. Não corre a rede, a internet. Ele é apurado e impresso na hora, logo depois da votação. Então, assim, existem dificuldades, mas tem essa novidade do presidente ter entrado. Sobre o presidencialismo ou o semipresidencialismo, ele é inferior, assim, em termos de organização, ao parlamentarismo, né? O presidente continua com poderes, embora tenha o primeiro-ministro. Esse é um assunto difícil demais de aprovação. Mas só para tranquilizar e para evitar comentários fora do eixo, seria para 2026 e não para o governo Bolsonaro. Alguém para ser eleito com o novo sistema teria que ser eleito numa eleição já indicando o sistema. Por outro lado, eu acho que o Congresso não pode mudar o sistema ou forma de governo sem um plebiscito. Porque o presidencialismo e a república foram aprovados através de um plebiscito. Então, se um plebiscito, que é superior ao Congresso Nacional, definiu que nós temos um sistema de presidencialismo e uma forma de governo república, isso não pode ser modificado, a não ser que tenha um plebiscito para derrubar o outro plebiscito, né? Então, esse é um entendimento meu. Mas há dúvida. Eu já até falei sobre isso com alguns parlamentares e juristas. Eles dizem que isso cabe à interpretação do Supremo Tribunal Federal. Sobre... Qual foi o outro assunto mesmo que o presidente falou sobre a... É isso mesmo. O voto impresso, o sistema e forma de governo e o distritão. Tenho novidades. Eu achava que a reforma tributária, a reforma política, essas mudanças não seriam aprovadas. Mas já há um entendimento ali de que os deputados estão mesmo querendo aprovar o distritão, viu? Há indicativos claros de que é uma tendência de aprovar o distritão. E aí, essa mudança seria para o distritão, criação de financiamento público... Financiamento de campanha, esse é o debate. Os deputados estão doidos para definir o financiamento e a volta da doação de campanha eleitoral. E manutenção da cláusula de barreira e fim de coligação. Fiuza, essa sensibilidade de Arthur Lira é preocupante, Fiuza? Olha, eu nunca vi nada igual. Eu nunca vi um tamanho desespero. É um desespero esse assunto. Qual é o problema? Eu quero perguntar a todos esses interlocutores, agentes aí, que estão desesperados contra o voto impresso auditável. Por que vocês estão desesperados? Por que vocês transformaram isso num cavalo de batalha? Por que, a partir de todos os dados, inclusive a própria Polícia Federal, indicando que o sistema não era auditável, ou seja, pode ter havido, e houve, óbvio, mas pode ter havido todas as fraudes do mundo, tudo demonstrado, os softwares que são viciados, as formas de fraude estão todas demonstradas. Para você passar para um sistema que passa a ser auditável, você tem a votação a partir do que é digitado, você tem o que é registrado, impresso em papel, e você pode auditar essa votação. Não há dúvida, é claro como água. Agora, eu quero perguntar ao presidente da Câmara, dos deputados, Arthur Lira, com todo respeito. O senhor é o presidente da Câmara. Existe uma matéria, numa comissão especial, na Câmara dos Deputados, que traz um clamor popular. Ou alguém tem alguma dúvida de que há um clamor popular por esta medida, por este aprimoramento da segurança eleitoral no Brasil? Acho que não, né? Porque tem algumas pessoas que estão dizendo, o cinismo se espalhou, né? O TSE dizia que esse sistema era ótimo, tem vídeo institucional que nós já botamos aqui, e hoje ele diz que não pode. Então, a gente sabe que o cinismo está em alta, mas que tem clamor popular, acho que ninguém vai negar, né? Eu pergunto ao presidente da Câmara, qual é a serventia de, num momento crítico como esse, uma questão delicada, um nervo exposto do país, ele vem dizer que acha que não passa? Mas o que seria isso? Isso é um exercício de prognóstico, de profecia? É um oráculo? Com todo respeito ao deputado presidente Arthur Lira. Qual é a serventia desse exercício nesse momento? Ele tem muita influência. Ele é o presidente da Câmara. Seria, é cabível, é interessante, ele numa live, né? Aí com uma audiência que não sei o que estava querendo ouvir, talvez as coisas que o Gilmar Mendes diz, por exemplo. Qual seria a serventia do presidente da Câmara se posicionar sobre uma matéria que, afinal, está em aberto? Isso está decidido já? É assim que se faz democracia? É assim que o parlamento atua? Achamos que não dá data folha, pesquisas, projeções? Eu não faria por esse caminho. Ora, a matéria está numa comissão, ela foi estudada por essa comissão e por uma interferência de ministro do Supremo Tribunal Federal. Essa comissão foi operada e foi transformada a sua composição por integrantes que passaram a defender a posição oposta e que nem estiveram nas audiências. Esse ambiente é um ambiente saudável? Ora, eu acho que o presidente da Câmara, nesse momento, se for para dizer que não passa, já que é para fazer uma análise, se ele quer fazer uma análise, ele deveria dizer, olha, aconteceram coisas estranhas nessa comissão. Essa comissão foi operada, essa comissão foi influenciada por ministros do Supremo Tribunal Federal. Por isso, eu estou fazendo uma análise. Agora, fora disso, qual é o objetivo? Eu custo entender. Ele fala sobre, a matéria já está no Senado. Então, ele vai fazer... Então, se ele está querendo dizer isso, ele dizia, bom, eu, como presidente da Câmara, considero relevante, acho que o encaminhamento não está correto e vou conversar com o presidente do Senado para transferirmos esta expectativa, esse investimento de expectativa por parte da sociedade brasileira para a tramitação dessa mesma matéria a partir do Senado, se for uma questão processual. Mas ele não disse nada disso. Ele só disse que acha que não passa. E, para concluir, o deputado Arthur Lira fala que acha que não passa no exercício de prognóstico, não entendi bem qual foi a serventia disso, mas ele disse que acha que não passa no meio de uma conversa em que ele fala sobre semipresidencialismo. Aí, deputado, não foi uma boa costura. Não foi uma boa costura. Porque nós sabemos... Ah, não, isso é para frente, tudo bem. Mas nós sabemos que existem aí forças na sociedade que resolveram fingir que o presidente atual não é legítimo, que resolveram fingir que a eleição foi um golpe de WhatsApp, que resolveram fingir que é um emissário do mal para fechar o regime, para acabar com o Supremo Tribunal. Não há isso no Brasil. Há isso no Brasil. Então, falar sobre semipresidencialismo neste momento, em que existem forças querendo deslegitimar o presidente da República, o senhor acha, deputado Arthur Lira, que isso é construtivo para a estabilidade política brasileira? O senhor, com a influência que tem? Então, Marcelo Matos, eu identifico, reconheço nesse debate muitas coisas estranhas. Só que não sou só eu. A sociedade identifica muitas coisas estranhas, muito comportamento estranho e muito comportamento ostensivo contra essa matéria. Então, a sociedade está desconfiada e eu convido a todos os participantes, autoridades que estão envolvidas nesse assunto a ter sobriedade. Porque se a sobriedade for abandonada, a sociedade vai partir para uma situação de alta, altíssima inflamação. Ela já está inflamada por esse assunto. Ela já está desconfiada, está certo? Ela já está desconfiada da corte, que é o árbitro da eleição e que reabilitou politicamente um candidato condenado criminalmente para disputar essa mesma eleição. Já está a inflamação dada, presidente Arthur Lira, a inflamação já está dada. Então, quem quiser trazer uma boa interlocução para esse assunto, como, por exemplo, vamos encaminhar pelo Senado, tem que ser bastante eloquente em relação a isso, tem que ser bastante convincente, senão vai aumentar as dúvidas, as suspeitas espalhadas pela sociedade e isso não pode terminar bem.